Quem trabalha com poucos efeitos da substância, somente aqueles mais marcantes e que aparecem de forma mais frequente, tenha como prática um número pequeno de sintomas, de alterações da pessoa, porque a relação é fácil de se fazer e gera um dos problemas mais graves nessa prática, que é a associação de substâncias. Ou seja, se você tem um leque um pouquinho maior de alterações que caracterizam uma doença, você vai ter que juntar várias substâncias para cobrir aquela sintomatologia. Se você tem um agente infeccioso, bacteriano, antibiótico. Se é um processo inflamatório, anti-inflamatório. Se tem febre, um antitérmico e assim sucessivamente. O que transforma isso num problema sério, à medida em que essas drogas têm interações entre si, umas interferem no efeito da outra e isso se torna um dos maiores desafios para esse tipo de prática.